Fala galera! Beleza? Vamos fazer a guia do... Charadas de troféus do Charadas Do Arkham Oeste agora Primeiro, logo que no início tem esse troféuzinho Ali pra trás Tem mais coisa ali em cima É bem sinistro aqui, ele é bem complicado de achar Mas não é impossível, obviamente Faz um troféuzinho, esse aqui tava bem escondido, bem sinistro Esse daqui, pra alegria de vocês, eu tô sem mapa Do Arkham Oeste Mas eu mostro, a primeira coisa que eu vou mostrar vai ser onde tá o mapa E é um lugar bem simples Porém, um pouco escondido Mentira Venho correndo aqui pra trás, na frente desse... Desse... Desse lugar aí, que eu não lembro, eu acho que era o lugar onde tá os doidos Os doidos, os doidos lá... Plana pra cá e o mapa tá dentro dessa casinha Se eu não me engano, ele tá ali dentro Acho que tá aqui dentro mesmo Bem complicados, ó a sequência do computográfico Aquele aqui ó, viu? Tcharam Caramba, bicho, é muito, cara Porra Vamos nessa, né? A que tem que achar, então vamos nessa Primeiro, o sequência do computográfico Que a gente vai aumentar, levantar o... Essa paradinha aí E tem o troféu logo aqui embaixo Esse aqui também tava bem escondido, tipo, bem... Meio complicado de achar, mas... Nada demais também Bom, deixa eu só lembrar dos troféus Porque desse lugar aqui eu não lembro, realmente Caralho, tem um em cima desse complexo médico Será que é troféu, charada ou o quê? Eu não lembro Troféuzinho aqui Caralho, bicho As plantas da era tavam até... Saindo do... Dessa bagaça aqui, desse... Asilo Sinistro, ah não, idiota Cuidado pra se planar pra cá, né, mané? Não, plana pra cá mesmo Ali pra trás tem mais algumas coisas Que eu acho que tem um troféu e uma fita de entrevista, só acho Aqui a fita de entrevista Mais uma do Coringa, fechamos a do Coringa E eu acho que tinha um troféu por aqui Só acho, tem certeza ou não? Ah, eu tô falando, tem um troféu por aqui sim, bicho Aí eu falei? Sabia, cara, eu sabia Eu juro pra vocês, eu não lembrava Aliás, eu lembrava que tinha um troféu Vocês entenderam, né? Bom, esse aqui é meio complicado Porque o pontinho tá aqui, cara E a gente tem que alinhar aquela ali Ponto de interrogação ali embaixo Isso aqui é mais chatinho de fazer Ah, só praga Ah, tem que ter dado, vai, por favor Aí deu É fácil, não é? Bem, vamos ver Vamos ver Vamos ver Bom, deixa eu ver onde mais Tem dois aqui na nossa cara Não sei aonde, mas tem Algum lugar por aqui tem Caralho, que bagaço é essa Nossa, cara, que eu não tô vendo Peraí E eu já analisei Ah, tá, tem aqui, ó Bem difícil de arrancar a grade, né? Aqui é um troféu Eu acho que é um troféu É um troféu mesmo Só pode ter troféu aqui dentro de alta Bom, vamos ver onde mais Tem mais um aqui ainda, cara Onde que tá essa praga? Ah, não sei não Ah, não sei não Depois eu acho Deixa essa bagaça aí por último Tem uma nossa direção aqui Ah, esse aqui é bem Bem tranquilo, bem fácil de achar Esse aqui eu acho que Eu mostrei um detonado Esse daqui, só acho que eu mostrei Não me perguntem Não tenho a mínima ideia em qual O vídeo que foi, mas eu mostrei Até porque também pra que vocês iam querer Qual... Saber qual o vídeo que foi Podem cair aqui numa boa Que aqui tem mais um troféu Bem escondido também Eu particularmente acho esse do Do Arkham Oeste O mais chatinho de todos Mas também não é nada Bicho de sete cabeças É de oito Não, mentira, tô falando sério Não é nada assim Ai, meu Deus do céu Eu capeta isso aqui de achar, mas É isso aí, você entendeu? Bom, qual que tá faltando agora? Muitos Ah, sim, esses aqui são bem interessantes também Eu tô pegando meio aleatório Isso nos negócios, né Mas... A praga, era pra você ter Ficado lá em cima Equipem a ultra batigarra Ih, coisinha Porra Batman Caralho Puxa o bagasco pra baixo Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa duas vezes Puxa É isso aí, analisa esses gases aqui Barreiras assim Como deixar vocês, vocês são insano Oh, oh, oh Ó, deixa eu ver qual mais Agora, eu acho que são os mais chatinhos De todo tem mais bicho Troféu aqui pra trás Ô, o troço enjoado Tem nenhum aqui nessa área não, né? Não, é mais pra frente. Aqui, aqui tem um. O bicho tá muito escondido do ar com ele, cara. Bem escondido mesmo. Então assim, pra que que iria ter esse lugar aqui? Me respondam, pra quê? E por que que eu tô olhando pra água? Não sei. Pera aí, eu acho que aqui também tem algumas coisas. Tem, eu acho que tem um troféu aqui. Sim, um troféu. Caralho, bicho, ainda tem doido nesse lugar, bicho. Não, não, não. Dex, não estava aí ainda. Já explodiu. Ih, cá tá bom. Cá tá bom. Nada a ver, cá tá bom. Esse aí. Pego o troféu de charada. Eu tava apertando o F pra poder pegar, mas tá tranquilo. Scarface. Bom, eu acho que não tem mais nada por aqui. Tem mais dois chatinhos ali. Acho que tem um pra cá ainda. Ô, coisa chata. Ô, será que eu tô errado? Tô olhando muito no mapa, mas foda-se. Não, pera aí, porra. Tem nenhum pra cá, não. Coisa feia. Errando na hora de gravar vídeo. Como se eu fosse perfeito. Eu não errasse nunca, né? Mas foda-se. Cara, velho. Não é uma obra. Onde é que tá? Você morra, velho. Tipo assim, não tem mais possibilidade de onde tá esse negócio. No meio da água? Porque, olha só isso. O troço tá no meio da água, cara. Tá no meio do nada. Ô, será que não? Bicho, na moral, cara. Onde é que esse troféu tá, cara? Tomar no cu, bicho. Olha só isso. Na moral, cara. É muito sinistro esse daqui. Eu nem lembrava dessa praga. Muito sinistro, cara. Agora só falta um, né? Dois. Sim, vambora pra aqueles dois agora, né? Eu falei que ia fazer o vídeo de todos os troféus. Não, eu vou fazer o vídeo de todos os troféus. Eu falo troféus, cara. Mas o correto é troféus. Idiota. Ah, achei aqui, ó. Plânica de arca. Explosivo, bicho. Nem lembrava dessa clínica de arca aqui. Ei, bro. Bom, deixa eu ver onde mais. Mais no meio essa bagaça. No meio? Ahn? Nem onde, quando, não pra trás, idiota. Ah, pelo amor de Deus, deve ser um filho de entrevista que tá aqui ou algo do tipo. Ou será que não? Eita praga. Cadê esse negócio? Traz, gente. Porra, traz, véi. Embaixo da torre, não? Idiota. Bom, pessoal. É isso aí. Eu acho que eu acabei de doar com o Ash também. Tem as 10 tentaduras. Mas eu não vou achar onde é que tá as 10 tentaduras. Mas nem fudinha do bicho. Vocês se viram em isso e quiserem achar. Eu não vou procurar essa porra nem ferrando. Eu sei que a tipo não é muito boa da minha parte. Sim, mas... Eu prometi troféus e charades. Eu não falei nada de tentadura, cara. Mas é isso aí. Se eu achar, depois eu falo. Mas é isso aí, pessoal. Já deu mais de 11 minutos já esse vídeo. Parar por aqui mesmo. Comentem a valinha ou não comentem a valinha. Fala se essa... Isso aí. Eu tô me bolando demais. Se essa atitude minha de deixar essas 10 tentaduras foram boas. Acredito que não. Óbvio que não. Já destruí 8, porra. Reclama não. É isso aí, pessoal. Falou, abraço. Até o próximo vídeo, tutorial ou qualquer coisa assim. Até o detonado do GTA 4. Que vai... Talvez tenha participação especial de um primo meu. Participação especial. Tipo assim. Como se fosse um ultra programa. Talvez meu primo faça comigo. É isso aí. Foda-se. Abraço, pessoal. Comentem, avaliem. Fala se foi bom. Eu acho que no YouTube ainda eu sou o primeiro. Só acho. Acho. Eu sou o primeiro a fazer vídeos do Batman desse tipo. Tipo, mostrando já que tá cada coisa assim. Bem detalhado. Não tão detalhado assim, mas... Vocês entenderam. Falou, pessoal. Abraço. Até o próximo vídeo, tutorial, guia ou sei lá. Falou. Se você teve paciência pra assistir esse vídeo até o final. Eu acho que vai valer a pena. Porque eu achei aquelas porras, aquelas netaduras. Depois de procurar bastante. É só vocês vindo pra cá no túnel abandonado. Onde tinha um troféu. Na esquerda ali. Andem até o final. Se vocês não acharam essas pragas. Que nem eu. Vocês são muito idiotas. Porque tipo. Elas tão muito na minha cara. Nem que eu não peguei durante o jogo. Mas elas tão ali. Essas praguinhas aqui. Coisinhas chatas e feias. É isso aí. Agora sim, pessoal. Se você assistiu até o final. Parabéns. Você é um herói de ter me aguentado. Mais de 13 minutos. Mas pelo menos. Eu acho que vai valer a pena. Se você. Quer realmente fazer 100% desse jogo. Pegando todas as netaduras. Etc, etc, etc. Eu não vou mostrar onde é que tá a netadura. Porque eu não mostro no mapa. Mas é isso aí, pessoal. Agora sim. Falou de novo. Abraço de novo. Assistam os outros vídeos de novo. E se inscrevam no KT Detonados. Se vocês estiverem assistindo pelo KT Guias. O link do KT Detonados tá na descrição. Se vocês estiverem assistindo pelo KT Detonados. O link do KT Guias também tá na descrição. Falou, pessoal. Abraço. Até o próximo vídeo. Deu trabalho procurar essas netaduras. Bicho, porra. Só pra mostrar que as netaduras eram verdadeiras. Tava aqui, ó. E eu consegui destruir. E ali em cima. Ilhar com o Oeste. Tentaduras destruídas. 10. Tá aí. Só pra mostrar que é verdadeiro. Tchau. Tchau. Tchau.